A Bruna Frenner pedindo passagem também ao vivo, 12 horas e 5 minutos, hora de Brasília. O que mais me chamou a atenção, Bruna, ontem quando eu recebi o vídeo, logo na sequência, logo após, o delegado Jacob Voss, deputado estadual, ele colocou no grupo lá, ele passava lá e pegou já esse vídeo e passava no grupo. Eu achei interessante a narrativa do cara que flagrou o momento em que a polícia mandou três para o lado de lá. Interessante, Bruna, a narrativa daquele cara, achou que chegou, acabou, parecia narrando futebol, hein Bruna? Bem-vindo, boa tarde. Pois é, Gilberto, boa tarde a você, boa tarde a todos. A narrativa dele não estava na cabeça desses assaltantes, né Gilberto? Para eles terem essa noção de que realmente era o fim da linha ali para eles, que não dava para brincar ali com a polícia. O que aconteceu, né? Três homens suspeitos, então, de assaltar e arrombar casas, acabaram mortos, então, ali no limite entre Sarandi e Maringá, ontem à tarde. Vamos primeiro assistir um pouquinho do vídeo, aqui tem áudio, vamos ouvir. A polícia atirou no pé dele, e aí, a choque matou, acabou, o choque chegou e matou o cara já, acabou com tudo. Cê é louco, doido, quem... Ainda mais tiram. Ó, momento do confronto. Segundo a polícia, os três eram suspeitos de arrombar uma casa e roubar outra residência em Marialva, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância. Depois de praticarem os crimes, os três suspeitos, então, fugiram, mas foram localizados pela polícia na BR-376, e houve essa perseguição, tudo flagrado, então, por esse outro motorista. A polícia militar pediu apoio, e no limite entre as duas cidades, houve a interceptação. O veículo onde estavam os suspeitos tem mais de 50 marcas de tiros. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal. Agora, eu vou falar o nome dos suspeitos, ó, que foram identificados como Rafael Ribeiro, de 36 anos, Emerson Rodrigues da Costa, de 26 anos, e Hudson Vinícius Caetano Francisco, de apenas 19 anos de idade. Gilberto, é interessante, né, depois dessa situação que a gente percebeu ali, desse confronto, né, tem até um print da tela da Luana Vitória, esse print, na verdade, é das redes sociais da Luana, tá aí, ó, eu vou ler um pouquinho pra vocês o que ela fala, ela é esposa de um dos mortos, Ela fala assim, ó, meu amor, vai com Deus, às vezes eu brigava com você, é tudo porque eu te amo, eu não queria perder você, e hoje você me deixou, vai com Deus, Deus ponha você em um bom lugar aí, em cima, meu anjo, meu lindo. Ela fala assim, eu não acredito que você me deixou, dia 20 agora ia fazer um ano que a gente tava junto. Pois é, né, Gilberto, agora é a lamentação, mas infelizmente, esse é o caminho que um desses suspeitos, né, escolheu, esses três homens, três jovens, e quando eu vi, Gilberto, em uma das fotos que a gente teve acesso, que a gente provavelmente não vai mostrar por conta ali da cena, muito violenta, em uma das fotos, Gilberto, tava pra ver que eles roubaram um televisor, então o que vale a vida, né? Curioso, a gente também tem um áudio, que mostra um dos suspeitos dentro do veículo, que dá pra ouvir ele falando com a, acho que a esposa dele, ele fala de dentro do veículo, vamos ouvir esse áudio. Ô Luana, te mataram, eu te amo, mano, te mataram, tô indo preso, né, veio roubar um barraco aqui, mano, os polícias estão aqui na nossa cola, né, tá dando fuga, velho. Interessante, né, ele falando com a esposa, com a namorada, falando, ó, tá dando fuga, os caras estão aqui na nossa cola, pra eles é algo natural, né, a gente não consegue olhar essa cena como algo natural, e pra eles é algo natural, algo cotidiano, ó, eles estão, tô dando fuga, eles estão aqui atrás da gente, e como eu disse antes, né, essa televisão, esse televisor dentro do veículo, mostra o pouco, né, o pouco que eles conseguiram levar, e os três aí acabaram mortos nesse confronto, tá aí o vídeo, tudo registrado, imagina o susto, né, Gilberto, desse povo que tava ali no meio desse tiroteio, claro que foi direcionado ali pra esse carro onde esses homens estavam, mas a choque chegou realmente e acabou com a fuga. Inclusive a gente tem, acho que tem até um print, tem até uma foto de um dos policiais que mostra o colete aí, ó, mostra a marca, né, do disparo, a marca do tiro, então, que acertou nesse soldado também da polícia militar, Gilberto. Obrigado a Bruna Frenner, agora, interessante, eu ontem, logo após ter recebido, eu fiquei pensando, vou colocar nas redes sociais esse tiroteio, esse confronto aí e tal, eu peguei e coloquei no meu Instagram. Rapaz, você acredita que lá tem uma meia dúzia, uns quatro, cinco, que tão dando pau na polícia, defendendo os bandidos, pô, a polícia chega e executa, ah, que executa o quê? Porque, momentos antes, esses três estavam aterrorizando uma família na cidade de Marialva, aterrorizaram essa família, houve uma perseguição desde a cidade de Marialva até Sarandi, entre Sarandi e Maringá, o limite ali dos municípios, onde os três tombaram. Você queria o quê? Que a polícia chegasse ali no... Você pode ver na imagem antes do tiroteio que os policiais militares chegam atrás do carro, mas os homens do choque, da companhia de choque, eles já vêm de um outro canto com a viatura cinza e atravessam lá na frente no sinaleiro. Olha lá, a viatura atravessada lá, ó. A choque matou. A choque matou, pois é. Então, a choque, lá na frente, atravessou a viatura no sinaleiro e começou um confronto, eles ficaram de frente. Aí veio a polícia militar por trás e logo na sequência mais tiros por parte da polícia militar. Mas a viatura que iniciou o tiroteio foi do choque, da companhia de choque, lá no sinaleiro. É uma viatura cinza. Depois eram as viaturas tradicionais, essa cinza e amarela da polícia militar aí, e mais tiroteio, mais confronto. Olha lá, a viatura do choque atravessando lá. A cinza lá. É uma viatura cinza. Aí dá para ver. Momentos antes do tiroteio, a viatura atravessa lá no semáforo. Olha lá, está atravessando lá. E lá começou o tipo, e aí vieram as outras viaturas em apoio. Agora, eu fico aqui a pensar como tem mimimi, né? Como tem... Meu Deus, a polícia mata. O que é o quê, velho? Poxa, tem uma promotora no estado de São Paulo que falou assim, primeiro os bandidos atiram, para depois vocês, policiais militares, atiram. Lembram disso ou não? Aí o comandante da polícia militar do estado de São Paulo, não lembro quem era na época, ele falou, eu prefiro ser julgado por sete do que carregado por seis. Bala nos caras lá em São Paulo. E a promotora, não, primeiro tem que o bandido atirar para vocês reagirem. Ah, o bandido atira na cabeça do policial, ou no caso ali no colete, se ele está sem colete, está morto. E aí, como é que faz para reagir? Tem que chegar metendo bala mesmo. Aliás, demorou. A polícia militar do Paraná está de parabéns aí com o coronel Hudson no comando aí. Eu estou satisfeito. Eu não sei você de casa, mas eu estou satisfeitíssimo com o trabalho da Gloriosa, viu? Ó, parabéns para vocês. Já já a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. A nossa equipe lá de Maringá, a gente abriu o programa hoje, a polícia matando três. A nossa equipe lá da cidade de Cançã, de Maringá, fez uma reportagem sobre esses três homens que morreram num confronto com a polícia militar ontem, meia da tarde, entre Sarandi e Maringá. Foi ontem, tipo três da tarde. Vamos ver a reportagem completa na tela do tribunal. Após o roubo à residência em Marialva, a perseguição começou e foi até a rodovia. Na BR-376, a movimentação dos suspeitos chamava a atenção dos motoristas, que passaram a registrar tudo por celular. Um dos suspeitos de participar do crime também registrou imagens. Durante a fuga, um dos criminosos atirou contra a viatura. O policial militar não se feriu porque estava com um colete. Segundo este capitão, a reação da polícia foi inevitável. Para cada ação, uma reação. Houve um roubo à residência na cidade de Marialva. Os policiais daquela cidade, atentos e diligentes, iniciaram um acompanhamento tático com um cerco policial na divisa de Maringá com Sarandi, resultando em um confronto armado que levou a óbito os três assaltantes. Apesar da quantidade de tiros disparados, nem um terceiro foi atingido. Mas para a polícia, os riscos foram altos. Eles estão à margem da lei e, estando à margem da lei, eles não têm as consequências. Então, acabam colocando terceiros em perigo. Mas a polícia militar, preparada que está, acabou neutralizando os mesmos na divisa de Maringá com Sarandi. Todos os policiais que estavam envolvidos nesta operação ficarão temporariamente afastados das funções nas ruas. Eles vão ser avaliados por psicólogos da polícia militar. Paralelo a isso, o comando determinou a instauração de um inquérito policial militar, que vai apurar a conduta dos agentes que participaram deste confronto. Dois suspeitos foram oficialmente identificados, como Hudson Vinícius Caetano, de 19 anos, e Emerson Rodrigues da Costa, de 26 anos de idade. Todos seriam moradores do Jardim Universo, na zona sul de Maringá. A última informação que vem lá de Maringá, que todos os policiais serão afastados. Por quê, gente? Em cima da ação, a reação, normal. Houve excesso, mas você está numa perseguição e está comendo chumbo para cima de você. Você vai fazer o quê se você está armado ali, ó? Você tem que defender você e sabendo que você está aí atrás de assaltantes. Olha aí, ó. Olha, daqui a pouco o índio Maringá vem com as últimas informações e eu já adianto para você. Eu não concordo. O IPM, tudo bem, instaurar um inquérito policial militar para apurar. Se houve acesso, se não houve acesso, gente, sobrou bala até para policial militar no peito. Se ele não tivesse com colete, tinha sido morto. Os caras não... Tem uma gravação de um dos bandidos, não vou nem se me referir a vídeo, um dos bandidos ligando para a esposa, para a namorada, que ia completar um ano agora, dia 20, de relacionamento. Ele falou, mano, Luana, os caras estão perseguindo a gente aqui, nós estamos em fuca e tal. E ele gravando com o celular dele. Olha aí, ó, ele gravando. Vai brincar com a choca, vai, bobão. Esse aí é o que flagrou a ação da polícia. O chumbo comeu para cima dos caras. Eu não sei, três viaturas, cada viatura com quatro homens, são 12 homens. Vocês vão afastar, deixar, retirar das ruas de Maringá e região 12 homens capacitados para confrontar a bandidagem? Vocês vão retirar eles das ruas? Coronel Hudson, interceda por gentileza junto a esses homens da segurança pública. É o senhor que manda, é o senhor que comanda. Eu não vi nenhum excesso. Em cima da ação, a reação. Não houve execução, conforme lá nos morros do Rio de Janeiro, mostraram lá o policial fuzilando, o cara caído. Não, aqui está na hora da ação, na hora da fuga. Não houve execução, conforme alguns mimimi têm nas redes sociais. Olha aí, um dos bandidos, na hora que ele fugia, ele passou uma mensagem para a namorada dele e dizendo que a coisa estava preta para o lado deles. Veja aí. Ô Luana, você é marcada, eu te amo, mano. Você é marcada, estou indo preso. Me veio roubar um barraco aqui, mano. Os policiais estão aqui na nossa cola, né? Está dando fuga, velho. Ele pensou que ia preso. Ele foi preso, né? Para sempre. Isso não incomoda mais ninguém, velho. Eu não sou muito de tripudiar em cima de bandidos, mas em cima dos fatos, não tenho que você contestar. É. Agora, tem algumas pessoas que ainda saem em defesa desses lixos aí, ó. E defendem que os policiais sejam, não sei o quê, bababá, afastados das funções. Quem vai sofrer amanhã ou depois com o afastamento desses policiais aptos, competentes, capazes, homens que não têm medo da bandidagem, enfrentam frente a frente, dão a cara para bater realmente. Vocês tiram eles das ruas? Porque eles fizeram o que é a coisa certa? Defenderam a sociedade de três marginais? Daqui a pouco a gente vai ter aqui a imagem, o momento que eles praticaram o assalto a uma residência em Marialva. Os detalhes daqui a pouquinho para você antes. Nós conseguimos imagens. É... No momento em que os três bandidos saem da casa assaltada lá em Marialva, antes do confronto que terminou com a morte dos três. Olha aí, ó. Eles estão levando um televisor, né? Levaram o televisor da casa. Eles que aterrorizaram lá em Marialva. Os três. Tem os dois aí, ó. Um deve estar no carro. O terceiro deve estar no carro. A informação das vítimas desse assalto, momentos antes de irem para a bala com a polícia, esses caras aterrorizaram lá em Marialva. Eles chegam na casa, olha o carrinho que eles utilizavam. Olha os brinquedinhos que os caras usavam, as TVs roubadas. E ainda tem gente, meu Deus do céu, cara. Vem de mimimi dizendo, ah, a polícia errou, a polícia executou. Ha! O índio Maringá está ao vivo conosco ou não? Ainda não. Olha, o índio Maringá, ele falou com o irmão da vítima desse assalto aí em Marialva. Veja na reportagem. E foi em Marialva que tudo teve início, aqui no Jardim Novo Horizonte, onde nós estamos. Domingo, tranquilo. A dona desta residência saiu para ir almoçar na casa do irmão. O que ela não sabia era que bandidos iriam entrar no imóvel. Três assaltantes chegaram com o veículo Gol, pararam aqui na frente e entraram no imóvel. Levaram joias, relógios, levaram celulares. O que os bandidos não sabiam é que o bairro, ele é monitorado por outros vizinhos. E um vizinho viu e avisou a polícia militar. Tem três arrombadores. A polícia de Maringá foi acionada. E bem na chegada, ali no limite entre os dois municípios, houve uma segunda troca de tiros. E nessa segunda troca de tiros, os três bandidos morreram. No interior do carro, os objetos de valor da residência e também armas. Nós conversamos com o irmão da vítima. Graças a Deus, a polícia agiu muito rápido. Quero parabenizar todos os policiais, a equipe de Marialva. O pessoal foi bem atendido. E graças a Deus, acabou nisso aí. E esses não arrombam mais ninguém, né? Graças a Deus, não arrombam mais. Inclusive, parece que tem suspeito que eles invadiram uma casa no sábado à noite antes. Nas redondezas ali. O rapazinho que foi assaltado levou sorte de não ter morrido, né? O rapazinho levou sorte. Porque ele sozinho ali naquela situação, o cara estava muito alterado. Inclusive, parece que acharam até cigarros de maconha na casa lá. O comando da polícia militar tem que ouvir essas pessoas aí, ó. Estão agradecendo o serviço prestado. Não concordo, não posso aqui concordar com o afastamento imediato. A retirada desses homens das ruas para fazer um acompanhamento psicológico. Para com isso. Acompanhamento psicológico. Os homens da polícia, para, eles estão acostumadíssimos com esse tipo de coisa. Levar balaço no peito. Você leva bala no peito e depois é afastado das funções. Você atirou e matou o bandido, cara. Não está certo isso, né? Nós estamos jogando contra. Estamos jogando a favor da bandidagem desse jeito. Só estamos dando força para os caras. Aí os próximos policiais militares, no próximo confronto, eles vão ficar se perguntando. Meu Deus, eu vou atirar nesse cara aqui? Como aconteceu aqui em Pinhais? O policial ficou frente, a frente com o bandido, não quis matar o bandido. O bandido pegou, tomou a arma do policial, nós mostramos aqui. Matou o policial e até hoje não se sabe quem é o bandido. Ele ficou pensando, talvez, se eu mato esse bandido aqui, vamos tirar das ruas, vamos me afastar das funções. E eu tenho contas a pagar, estou ferrado. Ficou hesitando com a arma em punho e o cara na frente dele, ele sapecar de uma vez. Você vai ver aí a história do confronto, narrada por uma pessoa que presenciou a perseguição e o áudio de um dos suspeitos. Confira. Uma narrativa contada por dois ângulos. O primeiro, uma confissão e uma despedida. O segundo, por um ângulo narrado por uma pessoa que presenciou a perseguição policial. Olha lá o cara do golzinho, loucão lá correndo a viatura, não deixa a viatura podar a ilha, no em cima do caminhão. Você tá doido, olha lá o bichão, aquele lá é louco mesmo, hein? Agora vai dar ruim agora, ó. Vem no semáforo, ó. O bicho é burro, hein? Pegou o semáforo fechado. E a polícia atirou no pé dele. E a choque matou. Acabou. A choque chegou e matou o cara já. Acabou com tudo. Cê é louco, doido. Vai brincar com a choque, vai, bobão. Eita, p***. Aqui não cê é nada, p***. Matou um louco. Vai, mamãe. Me derrubar um barraco aqui, mano. Os polícias estão aqui na nossa cola. Eita, p***. Pois pro beleléu. Ó, o Índio Maringá tá na ponta da linha aí, ó. Já falo com você, o Índio. E de antemão eu já adianto pra você. Eu não quero acreditar, muito obrigado por participar ao vivo com a gente aqui no Tribuna, pela primeira vez com o Gilbertão. Eu não quero aqui acreditar no afastamento dos policiais envolvidos nesse tiroteio. Não quero aqui acreditar que eles foram afastados das funções. Já eu falo contigo ao vivo aqui no Tribuna. Índio Maringá, ao vivo, direto lá da cidade de Canção. O programa nós estamos mostrando aqui, esse tiroteio, esse confronto ocorrido ontem, três da tarde, entre Sarandim e Maringá. Confronto que terminou com três bandidos, três assaltantes. Existe prova, materialidade, produto roubado, apreendido, armas apreendidas, colete do policial militar com balaço no peito. A polícia matou três assaltantes, não resta dúvida disso. Os próprios assaltantes gravaram o momento da perseguição. Um deles ligou pra namorada, que ia completar um ano de namoro, agora dia 20. Luana, mano, a polícia está perseguindo a gente aqui e tal, nós vamos presos. Ele pensou que ia preso, né? Não, foi pra bala mesmo. E a Luana depois, falou nas redes sociais da namorada também, que não queria esse futuro, que tinha chamado a atenção do namorado, pra ele não se envolver em coisa errada e tal, que estava sentindo muito. Enfim, o que me chamou a atenção agora, após a reportagem mostrada, é que chegou a informação que os policiais militares, devem ser uns 12 mais ou menos envolvidos nesse tiroteio, que todos teriam sido afastados das ruas lá da região, da cidade de Canção, em Maringá. Me conte as últimas informações. Bem-vindo aqui ao Trepuna da Massa. Alô, índio Maringá. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Gilberto Ribeiro. Boa tarde a todos que acompanham aqui o seu programa. Exatamente, viu, Gilberto? Nós conversamos também agora há pouco com o comandante do 4º Batalhão e questionamos esse afastamento. O comandante nos informou. Márcio Antônio, olha, realmente, o índio é de praxe esse afastamento. Os policiais serão afastados. Os policiais passarão, o Gilberto, por um tratamento psicológico e logo assim, que for confirmado pelo psicólogo, né, ou pela psicóloga que irá fazer o teste com eles, o afastamento, que eles estão aptos para voltar à rua, aí sim a arma é devolvida e eles voltarão aí à ativa. O fato chama a atenção, já que os bandidos que foram mortos nesse confronto, Gilberto, eram bandidos perigosos. O mais velho, 36 anos, o Rafael Ribeiro, uma extensa ficha criminal, juntamente com o Emerson Rocha, 26 anos, também com várias passagens pela polícia, e o mais novo, esse que você comentou, apaixonado pela namorada, a namorada havia pedido para que ele deixasse o mundo do crime, ele não quis deixar o Hudson Vinícius, de 19 anos, que também tombou morto nesse confronto. E um detalhe, viu, Gilberto, nós estávamos até agora em Marialva, a cidade onde aconteceu o assalto, conseguimos com exclusividade, uma entrevista com um jovem de 18 anos, que viu a ação criminosa desses três bandidos, e ele estava, o jovem, passeando com o cachorrinho, e aí ele viu os bandidos saindo da casa, os bandidos colocaram a arma na cabeça do rapazinho, tomaram o celular dele, e falaram para ele, olha, evite que o cachorro possa latir, porque se o seu cão latir, nós iremos matar o seu cãozinho. E aí o rapaz gravou a entrevista conosco, está amedrontado, a dona da casa, que teve a casa arrombada, está também temerosa, são bandidos perigosos, que farão falta somente para os familiares, mas para a sociedade, realmente eram muito nocivos, viu, Gilberto? Eu não sei se está aqui essa entrevista que o Índio fez, com essa vítima dos caras, mas na sequência aqui na programação da Rede Massa, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações, eu não concordo com esse afastamento, os policiais militares que estão almoçando agora em companhia da tribuna, o nosso carinho, o nosso respeito, vê se você não vai estar preparado psicologicamente para trocar tiro com bandido, você foi criado, foi treinado para isso, agora você vai pegar umas férias forçadas aí, que o psicólogo vai avaliar, vê se você vai ter condições de voltar para as ruas, quantos foram os policiais afastados, ou índio? 12, eu acho que eram 3 viaturas, cada viatura com 4? Isso, foram na verdade 10 policiais, são 3 viaturas, em uma viatura onde houve disparo, Gilberto, ali estavam apenas 2 policiais, nas outras 2 viaturas, tinham 4 policiais cada uma, então totalizando 10, foram contabilizados 53 tiros no veículo dos bandidos, lembrando que somente é contabilizado o excesso, dependendo do número de tiros que for encontrado nos corpos, os corpos já foram passados pelo IML, foram liberados, e claro, né Gilberto, tem aquela turma, dos direitos humanos, que vem, ai não precisava tanto tiro, mas, entra e chorar a mãe do policial militar, e chorar a mãe do bandido, que chore a mãe do assaltante, essa é a verdade. Na verdade, nenhuma mãe merece chorar, merece sofrer, né Indy, mas, vem a meter bala no Gilberto Ribeiro, eu vou dar, ah, eu só vou castigar com 2, só 2 tiros, que daí dá um tiro, mas, vai 15 mais uns, que tá no cano, ah, para com isso, o excesso, se eu pudesse, eu tô longe aqui, não quero, é pra homenagear esses policiais militares na Assembleia, não vou fazer isso, fica muito distante pra homenageá-los, eles são aí da região, mas, vereadores aí da Câmara Municipal de Maringá, uma honra ao mérito a esses homens aí, que meteram 3 bandidos, pra não incomodar mais a sociedade no cemitério, e, e, deveria ser assim, automático, ao invés do afastamento, o cara que a cabo é promovido pra sargento, quem mata bandido, o soldado tem que ser promovido a cabo, e assim, consequentemente, que afastar, pra ver se o cara tem problema psicológico, ou o quê, só se o policial militar fosse pedir ajuda, eu concordo com o afastamento, o cara não tá preparado, precisa de umas férias, caso contrário, não concordo com o afastamento de 10 homens das ruas de Maringá e região, no mais, tá tudo bem aí, fora esse, esse confronto aí, ô, como que tá a cidade de Canção, Maringá, pelo jeito, tá calor aí na região, o senhor tá com camiseta, manga curta aí e tal, hã? Ô Gilberto, ô Gilberto, na verdade, Maringá tá tranquila, agora, sarandinho de nós, estamos aqui, final de semana, mais dois assassinatos, dois irmãos brigaram por causa de cachaça, um matou o outro a facada, um foi enterrado, o outro fugiu, e ontem à noite, mais um bandido que saiu da cadeia, com a tornozeleira, foi pra casinha dele, aí foram lá, bateram palmas, chamaram ele, e mataram também, sarandinho do começo do ano até agora, com três, cinco, oito, nove, mais de trinta assassinatos aqui em sarandinho, aqui é complicada a coisa, viu Gilberto, agora com relação ao calor, realmente tá um calor, previsão de chuva pra tarde, e a camiseta, é que eu tava de blusa de manhã, mas tava muito quente, viu Gilberto, agora tá gostoso, obrigado pela sua participação aí, viu, participe sempre, viu, um abraço, um abraço, muito obrigado.